Olá participante, vamos iniciar o Mercado em Foco no mês de março. A carteira do BND no mês de março fechou com patrimônio de 3,47 bilhões. Obtivemos uma rentabilidade no mês de 0,89 para os investimentos, contra uma meta de 0,81, ou seja, 110% da meta atuarial para o mês de março. Os destaques do mês foram a renda variável, com 4,25% de rendimento na carteira de renda variável e o segmento de multimercado, que teve uma valorização de 1,28 na carteira no mês de março. No acumulado do ano, a carteira apresenta um rendimento de 2,71% contra uma meta atuarial de 2,34%, ou seja, estamos superando em 115,53% a meta atuarial. No mês de março, o IPCA veio bem abaixo, veio 0,25% e o INPC veio levemente acima com 0,32%. No acumulado do ano, a inflação medida pelo IPCA apresenta um retorno de 0,96% e o INPC 0,98%. Então, a diferença é muito pequena aí no acumulado do ano. Para a carteira do CV, no mês de março, nós fechamos com um patrimônio de R$ 610 milhões, obtivemos uma rentabilidade no mês de 0,95% contra uma meta de 0,74%, ou seja, 128% da meta e nós conseguimos superar no mês de março. O destaque foi o segmento de estruturados, que teve uma excelente performance, 5,72% no mês, e em relação ao acumulado no ano, a carteira do CV apresenta uma rentabilidade de 2,77% contra uma meta de 2,32%, ou seja, 119% da meta alcançada no acumulado do ano até o mês de março. Fico por aqui e até o próximo mês. Fico por aqui e até o próximo mês. Fico por aqui e até o próximo mês. A CIDADE NO BRASIL